A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça confirmou que em ação por descumprimento de contrato de seguro, tanto o segurado quanto o seguradora tem prazo prescricional de um ano para manifestar suposto direito violado. No caso analisado pelo colegiado, dois segurados ajuizaram a ação contra uma companhia de seguros, dois anos após alterações no contrato de seguro de vida que teriam ocorrido de maneira unilateral. Eles pediam, além da manutenção das mesmas condições do contrato anterior, o ressarcimento dos valores pagos a mais e indenização pelo dano moral. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a suposta violação do direito dos segurados atraiu a incidência do prazo prescricional de um ano previsto no artigo 206 do Código Civil, uma vez que a pretensão deriva de relação jurídica securitária. Apesar de reconhecer que durante algum tempo houve divergência entre as turmas de direito privado a respeito do prazo prescricional, o ministro Salomão esclareceu que desde maio de 2017 o entendimento dos colegiados foi uniformizado. A segunda sessão então considerou prescritos os pedidos dos segurados e esse prazo prescricional de um ano vale para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador e vice-versa, baseada em suposto inadimplemento de deveres do contrato de seguro.